Boa noite Por hoje fica nossa gratidão a cada detalhe deste dia que se vinda Que a noite traga consigo a leveza que você precisa Que toda a agitação seja suavizada e que bons pensamentos invadam a tua mente Descanse corpo, mente, alma e coração e durma bem Desfrutando de sonhos lindos, ânimo e inspiração ao acordar Que Deus se faça presente na brisa que sobra e no silêncio que baira no ar Que as aflições se dissipem e que a angústia dê lugar à esperança Se cuida para ir à luta amanhã com um sorriso no rosto Esperança renovada, coragem, fé e muita disposição Boa noite 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 Tchau.